Segundo, ao contrato firmado será dada ampla divulgação por intermédio dos sítios da EBSER, vulgo o site, e da entidade contratante na internet. E agora vamos para uma parte fundamental que eu tenho prometido desde o início dos nossos vídeos, desde o início da nossa aula. Consideram-se instituições congêneres, agora vem a definição. Para efeitos desta lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviço no âmbito do sistema único de saúde. Perceba que apenas agora a lei define instituições congêneres. Consideram instituições congêneres, então, as instituições públicas que desenvolvem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestam serviço no âmbito do sistema único de saúde. Significa que a EBSER pode contratar com universidades e qualquer outra instituição congêneres, definida em lei. As universidades federais que possuem hospitais poderão contratar a EBSER para melhoria da gestão de suas unidades. É isso que aparece no site da EBSER. A adesão das instituições federais de ensino ou instituições congêneres da EBSER é feita a partir da assinatura do termo de adesão e contrato. Temos dois documentos apresentados. Na lei que estamos comentando aparece apenas o contrato, mas temos também o termo de adesão. Termo de adesão e contrato. A decisão pela contratação cabe a cada universidade no âmbito da sua autonomia. Geralmente elas assinam, porque há uma pressão muito forte financeira, inclusive. O contrato entre a EBSER e cada instituição deve conter as obrigações dos signatários, as metas de desempenho, indicadores e prazo de execução. E a sistemática para o acompanhamento e avaliação das metas estabelecidas. É isso que diz o site da EBSER. Mas lembrando, caiu na prova falando que essa vinculação é dada pelo contrato. Está correto. Não brigue com a prova. Artigo 7. Os osciletistas, então, podem ser cedidos pelas universidades ou instituições congêneres, como nós definimos, para a EBSER. Os servidores somente podem ser cedidos, se for, para o exercício de atividades relacionadas, obviamente, ao objeto da própria EBSER. Para a realização de atividades de assistência, saúde e atividades administrativas. Perceba, quando o servidor for cedido, em todos os casos, ele carregará o seu conjunto de direitos e de vantagens. Caberá à EBSER aqui manter esses direitos e vantagens. Perfeito? Artigo 8º. Constituem recursos da EBSER. Aqui nós vamos falar das fontes de financiamento, das fontes para bancar a estruturação da EBSER. Não só na sua instituição, como também na sua própria gestão. Recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União. Então, temos dotações orçamentárias, como havíamos falado antes. Ah, professor, os ressarcimentos vão entrar aqui? Não, lembre, tendo esses ressarcimentos pagos pelos planos de saúde, o dinheiro vai para o Fundo Nacional de Saúde. Dali, se volta para a EBSER, vai para algum outro canto, ninguém sabe. Mas o dinheiro do ressarcimento não entra aqui no artigo 8º. Muito cuidado. Além do capto do artigo 8º, do inciso 1, temos o inciso 2. Vai ajudar aqui no financiamento da EBSER. Vão ajudar as receitas decorrentes da prestação de serviços compreendidos em seu objeto. Da alienação de bens e direitos. Professor, peraí, peraí, volta aí na linha A. Prestação de serviços compreendidos em seu objeto. Peraí, o serviço oferecido à população não é gratuito? É. Mas o serviço oferecido pela EBSER é a universidade. Então, a universidade banca uma parte dos recursos necessários para a EBSER. A prestação de serviços compreendidos em seu objeto não é para a população diretamente, mas para a universidade. Muito cuidado aqui. Não estou falando que o serviço prestado à comunidade vai deixar de ser gratuito. Continua sendo gratuito. O serviço prestado à EBSER é para a instituição universitária. Letra B. Da alienação de bens e direitos. Das aplicações financeiras que realizar. Então, a EBSER pode fazer aplicações financeiras. dos direitos patrimoniais, tais como aluguéis, fóruns, dividendos e bonificações. Imagine que a EBSER, então, ganha alguns espaços dentro de uma cidade, por exemplo, terrenos da União, imóveis da União, e aí implementa apenas a sua gestão em alguns desses imóveis, não em todos. Os outros...